Poder de Deus, levando minhas dores em seus ombros Sofrendo em silêncio, sem qualquer queixa Seu sacrifício, meu coração alcança Oh, Jesus, que arredondou minhas dores Sua graça imensa, meu coro socorre No Calvário seu amor se derramou Oh, Jesus, que arredondou minhas dores Sobre si Oh, Jesus, carrega minhas dores Sua graça imensa, meu coração alcança No Calvário seu amor se derramou Oh, Jesus, que arredondou minhas dores Sobre si Oh, Jesus, que arredondou minhas dores